Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre atualizações aí de CS2, contando aí para FPS. Então tudo que vem de atualizações aí, ainda mais uma atualização misteriosa, é bom aqui repassar para vocês também. Então rapaziada, no vídeo de hoje vou mostrar aqui a atualização nova que chegou aqui, misteriosa, com a melhoria de até 25%, aí dependendo do computador, obviamente. Então rapaziada, aqui no site da The Clutch fala sobre atualização misteriosa melhorando o FPS em até 20%. Descendo um pouco mais, fala sobre o Tool. O Tool eu conheço ele, eu sigo ele. Se eu não me engano ele é um programador aí que faz testes, bastante testes aí. Ele deixa as especificações dele aqui do computador, é um i5-12400F, uma GTX 1660Ti e 16GB de RAM DDR4. Aí ele faz os experimentos dele aqui, os testes, e ele fala que ganhou até 24,16% aí de melhoria rapaziada. Isso aí é muito bom, muito, muito bom. Uma atualização pequena que teve no dia de ontem, à noite, eu acho que ninguém falou sobre isso ainda, só vi a The Clutch falando aqui um pouco sobre. Quando eu entrei no perfil do Tool aqui, eu vi isso aqui e achei muito interessante. Configuração de vídeo, configuração no CS aí, para trazer mais melhorias, mais qualidade e porém com mais FPS. Beleza rapaziada? Entrando aqui no Twitter do Tool aqui, vendo o post oficial, ele mostra aqui como ele faz os testes. Ele vai no mapa da Mirege, é o mapa onde ele faz os testes desde junho de 2023, com a resolução 1920x1080. Então provavelmente aqui no 4x3 você vai ter um ganho ali, mesmo que seja insignificante de alguns FPS, você vai ter mais FPS, né? Obviamente. E ele fala que a placa dele tem overclock, mais de 1.100 para a memória e mais de 100 para o clock dela, né? Aí ele explica aqui, mostra os dados também, é muito interessante os dados aí, melhorando aí cerca de 24%. Isso é um ganho extraordinário. Pessoal, essa daí é a configuração de vídeo do Tool para um i5-12400F, uma GTX 1660Ti, 16GB de RAM DDR4, beleza? Caso você queira testar essas configurações dele aí e ter basicamente o mesmo desempenho, o que ele disse aqui nos testes dele na Mirege, faça esse teste aí também. Lembrando que é em 1920x1080p. Caso você jogue 4x3, provavelmente, provavelmente vai ser um pouquinho melhor. E deixa aqui nos comentários aí se seu FPS melhorou ou piorou. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGO Fest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEARTS, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila! Galera, antes de mostrar as configurações de jogo, vou mostrar aqui as configurações de placa de vídeo aqui no NVIDIA pra você fazer algumas configurações aí que são necessárias aí pro CS rodar em sempre máxima de performance, beleza? Então vamos aqui em configurações aqui, rapaziada. Configurações de 3D. Tem algumas configurações aqui, eu vou deixar aí mostrando na tela, mas vamos nas principais aqui. Vindo em gerenciar as configurações de 3D, rapaziada, são três configurações aqui que eu curto fazer aqui no painel da NVIDIA, que seria a filtragem de qualidade aqui, das texturas, deixar sempre em alto desempenho, beleza? Essas três opções. Depois, GPU com renderização, colocar sempre sua placa de vídeo, rapaziada. Vejo que muita gente não coloca, deixa em seleção automática, deixa sempre sua placa de vídeo. E a preferência aqui de energia, sempre por desempenho máximo, beleza? Descendo aqui em configurações de Shroud, eu acho que é assim que se diz, o processador aqui, você tem que colocar também sua placa de vídeo, beleza, rapaziada? Aqui em taxa de atualização, rapaziada, que seria seus hertz, sempre mandam colocar o mais alto que tiver aqui. Eu tô colocando 1.44 porque o meu jogo às vezes cai aí 240 FPS, então eu gosto de deixar a média minha se entra 1.44, porque não faz tanta diferença de 1.44 para 244, 240, né? Se eu tivesse dos 360, por exemplo, mas tendo um computador bem mais parrudo aí, provavelmente eu colocaria. Então depende muito da média do seu PC, não vale a pena aqui. Claro, se você tiver 60 hertz aqui selecionado e seu monitor for de 120 ou de 75, obviamente é melhor você colocar, mesmo você não atingindo essa média aí de FPS, beleza? E aqui é ajustar as configurações de cor na área de trabalho, eu gosto de colocar 70% aqui de digital vibrance. Por quê, rapaziada? Deixa tudo mais colorido, tudo mais nítido, fica bem mais fácil de você enxergar muitas coisas aqui no CS. Muita gente não utiliza isso aqui, sempre me perguntam nas gravações como faço para deixar meu jogo mais bonito. Não é na edição e sim aqui nessa inauguração. Você pode colocar mais, eu não recomendo muito porque fica muito exagerado, pode causar danos para sua vista, sendo muito forte. Eu prefiro usar ali 70%, 75%, já utilizei aí mais, mas é muito cansativo para as vistas, fechou? Então por aqui no painel da NVIDIA é isso. Eu recomendo você também sempre deixar sua placa de vídeo atualizada. Tem muita gente que esquece, rapaziada. Não esqueça disso. Procure aqui no Google, é muito fácil de você fazer, basta pesquisar sua placa de vídeo do driver aí. É NVIDIA, por exemplo, aqui é RTX 260 que eu uso. Você coloca lá para baixar os drives, mostra lá no site oficial, você baixa, instala o drive aí e deixa sua placa de vídeo sempre atualizada e sempre preparada para os novos atualizações aí do CS, beleza? Estamos agora aqui no jogo, rapaziada. Está passando um major aí. Vamos em configurações aqui de vídeo e avançada. Aqui na máscara eu basicamente utilizo isso aqui. Utilizo a mesma coisa do CSGO, 1280x960, 4x3. Eu deixo o brilho dessa forma aí. E aqui também na taxa de atualização eu deixo a mesma coisa, 143 aqui, hertz, no meu monitor, beleza, rapaziada? Sempre sincronizar aí o jogo com a placa de vídeo, beleza? E minha média de FPS sempre vai ser mais alta aí, sempre vai bater 200, às vezes bate de 250. Aí fica uma média aí boa para mim sempre utilizar o máximo de hertz possível aqui do monitor. Vamos aqui em avançado, galera, em avançado aqui. Vamos começar aqui com a primeira aqui. Eu vejo que muitos pro players utilizam isso aqui desmarcado, mas eu prefiro utilizar isso aqui marcado, o contraste de jogadores, porque quando você vai em mapas que você vê muito longe, às vezes você acaba não percebendo que o jogador fez algum pulo ou algum player fez alguma coisa, por estar muito longe. Basicamente essa função nova aqui do CS dá um contraste ali nos jogadores para você conseguir ver eles mais longe. Então, por exemplo, na NUC, no fora, por exemplo, na Dust 2, no fundo da Dust 2, onde a galera pula para o bunker, são alguns exemplos aí para você ter noção, beleza? O segundo aqui é a sincronização vertical desativado, o mínimo de delay possível, a gente está buscando isso aqui, tá? Aqui em qualidade das sombras, eu deixo no alto, não deixo no muito alto, porque não precisa muito alto, rapaziada, porque a diferença do alto para muito alto não faz tanta diferença, depende muito se você tiver uma máquina muito forte, e nosso intuito aqui não é qualidade, e sim buscar mais grande FPS, beleza? Detalhe de sombra e textura, eu deixo no baixo. Modo de filtragem das texturas, bileniar. Eu já testei os outros e eu não curti tanto, então eu prefiro usar bileniar. Detalhe de sombreamento baixo, detalhes de partículas também deixo no baixo, oclusão de ambiente eu deixo no médio, e high dynamic range eu deixo em qualidade. Por quê, rapaziada? Aqui eu não vou setar desempenho, porque eu tenho que trazer alguma qualidade aqui para o jogo, senão se eu colocar aqui tudo focado no desempenho, eu vou ter mais ganho de FPS, Alé? Vou ter mais ganho. Porém, o jogo vai ficar extremamente feio, e eu não vou conseguir enxergar. Então, não adianta, rapaziada, não tem como aumentar FPS, aumentar qualidade, sempre é uma balança dos dois aí, beleza? Então, utilizando aqui no high dynamic range, qualidade, e no FidelityFX Super Halo Jolution, eu coloco desativado, sempre desativado, maior qualidade, beleza, rapaziada? Não coloco desempenho, nem equilibrado, nem qualidade, outra qualidade, sempre desativado, porque senão o jogo vai ficar craquelado, vai ficar aquele jogo estranho. Se você está procurando esse vídeo aqui, e seu jogo está craquelado, provavelmente é isso aqui, beleza? Modo de baixa latência do NVIDIA Reflex, eu deixei ativado, muita gente está colocando desativado, não estava funcionando bem quando o CS2 lançou, mas agora essa ferramenta está utilizando, está baixando a latência aí entre a placa de vídeo, é todo esse caminho para até aparecer a imagem para você, no seu monitor, né? Deixando o mínimo de delay possível. Eu não testei aqui no ativado boost, eu deixei aqui em ativado mesmo, só a maioria dos jogadores estão utilizando o ativado, não ativado mais boost. Eu creio que não vai ter o ganho expressivo, mas a maioria está deixando ativado e não ativado mais boost. Não sei se está realmente 100% funcionando, e eu sei que já está começando a funcionar isso aqui, e está reduzindo bastante a latência aqui, entre o game, monitor e a passagem de imagem para você. Então galera, basicamente é isso aqui, eu coloquei o CL Show FPS aqui para mostrar para vocês, mais nitido possível. Aí está a variação de FPS aqui pela Mirage. É o mesmo teste aí que o Tour SS2 faz, ele fala que anda aqui pelo mapa para ver. Obviamente lá no palácio, onde tem menos coisas aí aparecendo na sua tela, vai ter um ganho de FPS maior, mas aqui já vemos uma média aí basicamente de 180, 200 e pouco FPS. Algumas vezes dá um pico aí de 300, mas eu estou curtindo utilizar essa configuração aí que eu passei para vocês, de placa de CSGO, de brilho, contraste, essas coisas. E espero aí que isso aí mude bastante para você também, beleza rapaziada? E na Steam, vou mostrar também uma coisa interessante para você fazer, caso o seu CS de qualquer maneira não consiga melhorar o FPS. Eu recomendo você aí, excluir, salvar sua CFG, obviamente, excluir a CFG toda do CS, colocar sua CFG de novo para ver se isso vai mudar. Geralmente galera, muitas das muitas vezes, se você tiver qualquer bug ou o FPS muito baixo, isso vai melhorar demais. Provavelmente algum arquivo aí do CS que corrompeu aí dentro da sua CFG ou dentro das configurações do jogo também, beleza? Então vindo aqui na Steam, biblioteca, Constrike, vem gerenciar, explorar, vem game, CSGO, CFG, vai ter essa CFG aqui toda para vocês. Vou deixar esse caminho aqui para vocês, caso vocês queiram copiar esse caminho aqui e colar aqui em cima, também funciona, beleza? Chegando aqui, você dá um delete, exclui tudo que tiver aqui e vem aqui e coloca a sua CFG bonitinho de novo. Você vem em CSGO aqui em cima, CFG, vai estar a sua CFG aqui, você também exclui sua CFG, rola ela aqui de novo, beleza? Abre o CS pela primeira vez lá, tudo certinho, dá uma exec CFG e pronto, beleza rapaziada? Configurações de vídeo, configurações avançadas, limpeza aí da sua CFG e das configurações aqui de CS para solucionar qualquer tipo de erro que você tiver no CS2 e melhoria de FPS. Caso tenha melhorado seu FPS, deixa aqui nos comentários que isso vai ajudar outras pessoas. Comenta aí também sua média de FPS e seu computador, qual computador, qual processador, qual placa de vídeo você usa, fechou? Tamo junto galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo e que esse vídeo realmente te ajude, beleza? Tamo junto, valeu, falou e fui! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto